E pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui de volta com Earn to Die 2 Se você quiser ver essa série desde o início, vou deixar um card aqui em cima E vamos lá, esse é o primeiro vídeo, pessoal, em Full HD No caso, antes eu gravava em 900p e renderizava em HD Agora está em HD mesmo o PC e eu vou renderizar em HD também Provavelmente pra vocês aí não tá dando diferença Mas pra mim tá dando aqui na minha tela, tá dando pra ver a diferença Porque é a primeira vez que eu tô gravando com o PC ali que eu montei Com a GTX lá, 1660 E vamos lá, vamos jogar um pouquinho Vamos ir, eu joguei um pouquinho, tá galera? Um pouquinho assim, que eu digo duas vezes só Só acelerei duas vezes ali pra eu ver Tava travando um pouco, eu mudei a configuração do aplicativo ali E agora tá top, beleza? No caso, a configuração que eu mudei é a seguinte Esse jogo, ele praticamente não precisa de placa de vídeo, né? Aí eu fiz o que a placa de vídeo cuidasse da gravação Pra aliviar o processador E agora tá top Vamos lá? Vamos ir Tá maneirão, a 60fps quase lá embaixo E tá em Full HD, mano, tá maneiro Eu tô sem usar o fone e o fone tá muito bom, galera Eu... Tipo, a qualidade tá muito melhor do que antes Acho que é por causa do plugin do... Do gabinete Deve ser que ele é tipo mais novo Eita, que é isso aqui? Caramba, buracão bruto ali, galera Tá vendo? Aquela hora que eu joguei, que eu falei Eu cheguei até aqui só Só pra testar mesmo Joguei umas duas vezes Só pra testar Vocês me deram algumas dicas aí, Elvita Vou usar o turbo aqui, porque... Tá no fim, né? Eita! Acabou o turbo Ali é bom pra usar o turbo Vocês me deram umas dicas, pessoal Uma das dicas é a seguinte É... Usar o turbo só depois que o combustível acabar Olha que beleza, hein? Anúncio Sai daí Enfim Vocês me deram a dica que é usar o turbo Só depois que o combustível acabar E outra dica também que eu nem pensei nisso Que é a seguinte Não acelerar enquanto estiver em descida, mano Eu nem pensei nisso Você acredita? Então vamos tentar fazer isso Não sei se faz diferença, né? Mas economiza o combustível se não acelerar Provavelmente Vamos lá Vamos tentar fazer essas estratégias Tô com 5 mil aqui, na verdade Tem que melhorar, né? 5.300 Melhora o turbo, que é o mais barato E 3.500 Melhora aqui, ó O combustível E vamos lá Vamos seguir essa ideia que vocês me deram Em descidas Eu não vou acelerar Aqui eu não acelero Deixa ele ir Tá, foi um pouquinho Eu acelero de novo Vamos ver Vamos ver se eu chego mais longe Na subida eu vou acelerar bem, né? Não tem jeito Aqui é uma descida Só que tem essas caixas, né? Essas caixas tem que acelerar Se não Se não já era Parei de acelerar Vamos descer aqui Parei de acelerar de novo Não, com calma Acelero de novo Aqui tem que acelerar Não tem jeito Vamos embora Sai destruindo tudo Vamos lá Aqui é só subida, né? Então não tem como Fazer aquele movimento Aqui é descida Ih, rapaz Perdi as Perdi os negócios da frente Sem combustível Eu uso tubo Me ajuda aí, turbinho Eita Radical E beleza Chegamos até ali Um pouco menos do que antes Mas vamos lá Oficina 4.100 2.500 2.700 2.500 Vou pegar o motor E vamos lá Acabando o combustível Vamos usar o turbo aqui Eita Olha isso aqui Nossa Nossa, olha isso É É ali mesmo que tem que usar o turbo Usei na cagada O combustível tinha acabado Ativei o turbo ali Bom, é No início da série Eu falei que não aparecia muito anúncio Mas tá aparecendo anúncio demais Brincadeira Mas vamos lá 3.700 2.700 2.500 É aqui E bora Beleza Nossa, olha isso Quebrou Quebrou Foi tudo Vocês viram Eu polei uma estratégia ali Galera É meia suicida Mas Vou mostrar pra vocês Eu tô usando o turbo Só quando tem Obstáculo na minha frente Vamos ver se funciona Aí usa um pouquinho Passa do obstáculo Depois outro obstáculo Usa um pouquinho Vamos ver 2.700 Aqui né 2.700 Vamos lá Vamos fazer essa estratégia Anda um pouquinho Obstáculo Usa o turbo um pouquinho Beleza Mais obstáculo Usa de novo Usa aqui também Pra passar mais rápido Pelo obstáculo Não sei se vai ser bom Essa estratégia Mas Vai que ajuda Ó Obstáculo aqui Usa o turbo Mais obstáculo Usa o turbo Já acabou Rapaz Eu achei que esse turbo aqui Ele durava muito mais Então eu acho melhor Nem fazer isso não Acho melhor eu ir de boa Porque eu achei que Duraria bem mais Porque eu tô só dando Dando uns tequinhos nele Mas não durou muito não Radical E aqui a rampinha Zumbi atrapalha muito a andar Mano Isso até é louco Acelera tudo Sem combustível Pelo menos o carro Até inteiro Mais ou menos né Vamos lá 500 É 5.000 e pouco né 2.900 2.800 Compro o turbo 2.900 Compro aqui O tanque de combustível Top de linha E vamos lá Bom galera Estamos chegando naquela rampa Eu tô sentindo que esse carro Ele tá precisando de proteção Ele tá destruindo muito fácil Até porque eu tô batendo Numa violência Mas enfim Vocês entenderam O que eu quis dizer né Tá vendo O motor quebrado Já quebrou o motor Então acho que ele tá Sem muita proteção Vou ver se eu invisto agora Naquela blindagem Será que dá Bom galera A blindagem tá 3.550 Quer saber Vamos comprar outra coisa mesmo Tem o turbo e a roda Vamos comprar a roda Ficou bruta E vamos lá Bom Estão chegando lá de novo Tá vendo Já tá destruído Eu tenho que comprar Não tem jeito Próximo agora Se der eu vou comprar Se não der eu junto Pra na próxima eu comprar A blindagem melhor dele lá Ele não tá aguentando mais Ó É muito obstáculo também lá Sem turbo Motor quebrado Vamos ver se a gente consegue O dinheiro suficiente Pra comprar 3.700 Dá pra comprar Vamos ver como é que ele vai ficar Ó Assim ele está agora né Vamos ver Comprei Tá Protegeu aqui atrás também Ok É 197 Vamos continuar Vamos lá Bom Estamos chegando lá Na rampa Aqui ele está um pouquinho mais protegido Ih Deu ruim no turbo Nossa Ferrou galera Brincadeira Bati ali Bati um monte de lugar Na verdade E ele já perdeu ali O A serra ali da frente Mas batemos nosso recorde aqui né Batemos nosso recorde Subimos mais um pouquinho Vamos na oficina Bom Vamos ver É 3.600 Eu vou comprar o peso do carro Depois eu compro o turbo Compro o peso E vamos lá Vamos lá Usa na rampa Subiu Na verdade ele bateu Em um monte de lugar né Acho que dá pra gente ir um pouco mais longe agora Se o carro Se o motor não quebrar né Vamos ver Beleza Fomos bem mais longe agora Beleza Perfeito Fomos bem mais longe Vamos lá no dinheiro 4.000 E eu vou pegar O turbo O turbo está mais barato Vamos lá Estamos chegando na rampa de novo Vou usar o turbo lá de novo Acho que é bom Bem aqui ó A não ser que eu bata de frente ali né E fica difícil Mas até que deu bom Mantive ali a A serra da frente né Uso o turbo aqui também Beleza E vai dar pra gente ir um pouquinho mais longe Sem combustível Fomos um pouquinho mais longe agora Vamos lá Oficina Bom galera É muito anúncio Mas é muito anúncio Eu não posso desligar o wi-fi Porque eu estou jogando pelo emulador do PC né Enfim Estou com 5.000 Próximo a comprar É o turbo né 3.400 Vamos lá Depois a gente vai comprar o turbo de novo E botar ele full turbo Vai ser maneiro Bom estamos chegando na rampa lá Aqui Usa o turbo Para ir mais rápido Vou parar um pouco de usar Usei um pouquinho só Vamos indo Ih rapaz Perdi a pá da frente Brincadeira Usa o turbo aqui também Já deu para ir mais na frente hein Só que a gasolina está acabando já Cheguei praticamente no mesmo lugar Um pouquinho a mais Estamos com 5.000 E é o turbo de novo Para finalizar o turbo Pronto Maximizado o turbo Já violento Depois a gente melhora Deixa eu ver O motor né Vamos lá Estamos chegando Vamos ver Usa aqui Nossa Amassei o carro Vamos lá Todo esquisito Compacto Ainda tenho turbo para usar ainda Usa o turbo Usei um pouquinho Batemos recorde Mesma coisa né Beleza Mais dinheiro Bom estamos com 6.000 Vamos melhorar aqui o motor Comprar E vamos lá Estamos chegando lá de novo E foi Ih rapaz Deu ruim Não vou usar aqui não Deu ruim ali no início Vamos levar esse turbo com a gente Até aquela reta lá Se bem que É aqui mesmo Vamos acelerar A reta é bem aqui Vamos lá Foi Vamos turbo Continua Radical Foi radical mesmo Essa aqui Fui bem longe Sem combustível Mas conseguimos Uma boa Utilizada no turbo Deu certo Vamos lá Conseguimos chegar a mais um Esse aqui é o nível Né 1 2 3 4 5 6 Nível 6 Parece Vamos lá Então galera É isso Próximo vídeo Então deixa eu só melhorar Isso aqui 6.800 É aqui Comprar Próximo vídeo A gente vai fazer Aquele último lá Para a gente ganhar o carro Que é Essa vanzinha aqui Valeu Se puder deixar o like Muito obrigado Caso queira entrar no discord Do canal O link está na descrição Aí certo E Essa aqui é uma série Se você quiser ver Desde o início Tem um card aí Valeu Até o próximo vídeo